A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós no Estudo das Obras de André Luiz. Estamos na obra Evolução em Dois Mundos, do próprio, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Iniciamos ontem, tendo em vista que o próprio André Luiz recomendou alguns trechos da codificação, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho, do São Inferno e da Gênesis. E hoje, a gente vai ler um prefácio de Emmanuel, quando ele fala de anotação, é o título que ele dá. E ele começa assim. Escrevendo acerca do corpo espiritual, que Allan Kardec denominou o perispírito, Não se propõe, André Luiz, traçar esse ou aquele estudo mais profundo, fazendo a discriminação dos princípios que o estruturam, com o fim de equacionar debatidos problemas da filosofia e da religião. Porque a gente sabe que o estudo do perispírito, das camadas do perispírito, isso aí tem gerado muitos debates, muitos estudos, muitas pesquisas e até muitas dissensões. Porque dependendo, às vezes por uma palavrinha, por uma vírgula, a gente acha que o outro pensa totalmente diferente da gente. Se pensar totalmente diferente da gente, é sinal que não serve. A gente tem, muitas vezes, esse pensamento um tanto excludente. E a gente sabe que a doutrina espírita, a doutrina de Jesus, ela é inclusiva. É uma doutrina que procura nos levar à compreensão, ao entendimento dos seres, das coisas, de nós mesmos, da finalidade da vida. Então, aqui é um estudo sobre o perispírito. Olha só a evolução em dois mundos, ele vai fazer um estudo sobre o perispírito. Mas ele não quer fazer, assim, esse tratado discriminatório, não. E aí Emmanuel vem dizendo para nós. Desde tempos remotos, a humanidade reconheceu-lhe a existência como organismo sutil ou mediador plástico entre o espírito e o corpo carnal. E aí ele vai trazer um tanto de uma visão da antiguidade. No Egito, era o Ká para os sacerdotes. Na Grécia, era o Eidolon, na invocação das Sibilas. Ontem, Paracelso designava-o como Seno Corpocidério. E não faz muito tempo, foi nomeado como Somode, o Somode, eu não sei a expressão, nas investigações de Paraduque. André Luiz, porém, busca apenas acordar em nós outros a noção da imortalidade, principalmente destacando aos companheiros encarnados qual forma viva da própria criatura humana, presidindo com a orientação da mente o dinamismo do casulo celular em que o espírito viajou da eternidade se demora por algum tempo na fase da Terra, em trabalho evolutivo, quando não seja no duro labor da própria regeneração. Então, aqui, ele vai falar o objetivo do livro. O objetivo do livro é mostrar para todos nós a imortalidade, porque, na verdade, o espírito constata a sua individualidade através do perispírito. E é essa visão, dessa individualidade, essa constatação, que vai amadurecendo em nós a ideia da imortalidade. É quase impossível a gente não se lembrar de Jesus. No episódio em que ele aparece lá para Maria Madalena, em que ele aparece para os discípulos, no caminho de Emaús. O que que fez com que ele soubesse que era Jesus mesmo? E alguém pode falar assim, ah, foi pela palavra, no caminho de Emaús não era nem assim, gente. Os dois iam caminhando juntos, os discípulos tristes, e aí aparece aquele viajante, é essa narrativa, que vinha discutindo pelo caminho. Acaso, seus estrangeiros e não sabeis? E aí eles começam a falar da dor, da desencarnação de Jesus. E aquele viajante vai conversando com eles, vai conversando, vai conversando. E a caminhada é muito longa, eles chegam à casa. Chegando à casa, por um dever de hospitalidade, eles convidam aquele viajante para entrar, para fazer a refeição com eles. E o viajante entra, faz a refeição. E é o protocolo, vamos dizer assim, a etiqueta, que o viajante divida o pão. Aquele pão ácido, né? Entre eles. E aí, na hora que parte o pão, é que eles veem que era Jesus. Olha só, gente. Eles veem que era Jesus. E aí, depois da refeição, eles ficam conosco, Senhor. Mas Jesus vai embora. Então, observa. Eles não perceberam que era Jesus. Pela proximidade, pelo carinho, pela palavra. Eles constataram que era Jesus, porque, na hora do partir o pão, por quê? Eles viram as mãos, né? Eles viram o jeito, viram o modo. E aí, e esse modo, foi um modo material. Foi um modo material. Como Jesus fazia? Então, a gente vê que o perispírito, ele conserva esse nosso modo material de ser. É um corpo semimaterial. É matéria. E mostra essa forma. E aí, eu lembro, meus amigos, da licença de compartilhar alguma coisa particular com vocês, com os irmãos, né? Com essa nossa família. vovó, minha avó materna, quando eu sonho com ela, agora é mesmo, mas antigamente, quando eu sonho com ela, é a mão, o calor da mão. O calor da mão. As veiazinhas da mão, aquilo tudo era muito patente, eu acordava com a sensação tátil. Ué, mas ela desencarnou, não tem mais corpo. Onde que ficava isso? Registrado no perispírito. Então, isso foi dando a certeza de quê? Pra gente. Da imortalidade. E é essa noção da imortalidade que a André Luiz quer passar pra gente, né? Pra gente orientar a nossa mente, né? Pra gente que está em trabalho evolutivo, ou que está nas durezas, das provas da vida, natureza das dores. Quando a gente se lembra de que é imortal o ponto de vista em relação à vida muda. É esse o objetivo de André. E, continua Emmanuel a falar, e assim procedeu, acima de tudo, para salientar que atingindo a maioridade moral pelo raciocínio, cabe a nós mesmos aprimorar-lhes as manifestações, enriquecer-lhes os atributos, porque todos os nossos sentimentos e pensamentos, palavras e obras, nele se refletem, gerando consequências felizes ou infelizes, pelas quais estamos na intimidade da luz ou da sonda, da alegria ou do sofrimento. e aí alguém falou uma vida até ironicamente, ia dizer que daqui a pouco é tudo perispírito, não é no espírito que fica gravado, não. Olha só, o espírito é a semente, né? O espírito é o núcleo, somos nós. Agora, o perispírito é o corpo, e essas questões todas nossas ficam gravadas no nosso corpo mesmo, gerando consequências felizes ou infelizes. a gente está vendo nesse momento é de pandemia. O cuidado ou o descuido com a saúde não gera consequências? Vamos pensar. O cuidado ou o descuido com a higiene não gera consequências? Gera consequências. E essas consequências poderão ser, né? Mais felizes ou menos infelizes dependendo da atitude que eu tomo. Então, observa só, gente, sentimento, pensamento, vontade são atributos do espírito. É nosso. Mas esses pensamentos, esses sentimentos e essa vontade geram reflexo no perispírito na matéria. O espírito atua sobre a matéria. Então, o nosso perispírito poderá ficar mais bonito ou mais feio, né? Mais, com uma aparência, melhor ou pior, dependendo do nosso estado íntimo, dependendo das ordens que a gente oferece. A gente oferece na nossa oportunidade. Quando eu começo a ter consciência dessas questões, a minha relação com o pensamento vai mudar, não vai? Eu vou começar a olhar o que que eu ando pensando, o que que eu ando falando, como é que eu ando usando os recursos que eu tenho. Como é que eu ando usando os recursos que eu tenho? Porque vai ficar lá registrado. Não precisa ninguém ter aquela imagem do julgamento, do julgamento final, não precisa nada disso. A gente não sabe quando a criancinha chega, ela quer esconder alguma coisa, ela quer esconder que ela mexeu lá nos doces, no doce, no chocolate. mas aí ela vem, a gente dá uma olhadinha na mãozinha, vê a marca, se não está a marca ali, tem um cheirinho, olha, você pegou chocolate? Não, mãe, como é que você sabe? Por quê? Porque tem ali a marca, tem ali o indício, tem ali o registro daquele uso. Então, é assim, o perispírito está registrando essa nossa história de uso, de contato com a vida material. E isso vai gerar o quê? Alegria ou sofrimento no nosso futuro. E continua Emmanuel a nos falar. Apreciando-lhe a evolução, nosso amigo simplesmente esclarece que o homem não está sentenciado ao pó da terra e que da imobilidade do sepulcro se reerguerá para o movimento triunfante, transportando consigo o céu ou o inferno que plasmou em si mesmo. Então, essa questão que parece muito lógica, mas eu sei que eu não estou sentenciada ao pó na terra, tudo bem, eu sei. E a partir daí, como é que eu estou orientando a minha vida? Como é que eu estou escolhendo o meu caminho? Será que nesse meu estágio atual eu já estou construindo um céu? Um céu de bons relacionamentos, um céu de compreensão, acumulando conhecimentos úteis, observando os bons exemplos, me esforçando para o aprimoramento. Eu estou fazendo isso? Ou, pelo contrário, eu estou pegando o lado mais torpe, o lado mais triste, o lado mais desagradável das pessoas, das situações, da própria existência física. Qual é o ângulo porque eu estou vendo a vida? E, dependendo do ângulo, eu estarei construindo em mim o céu ou o inferno. Bem, queridos, estamos na Rádio de Janeiro, o programa é o estudo das obras de André Luiz, estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos, que é o livro de André Luiz, ditado por Francisco Crandes Xavier e Valdo Vieira. Estamos na anotação, que é a página em que Emmanuel faz a apresentação deste livro tão precioso que nós aqui, por essas ondas generosas, da Rádio Rio de Janeiro e pelo carinho, atenção, acolhimento do seu coração, ouvinte. Vamos estudar ao longo deste tempo. E continua Emmanuel a nos falar. Em suma, eu vou voltar ao parágrafo anterior para a gente não se confundir a ideia, né? Ele fala assim, apreciando-lhe a evolução, nosso amigo simplesmente esclarece que o homem não está sentenciado ao pó da terra e que da imobilidade do sepulcro se reerguerá para o movimento triunfante, transportando consigo o céu ou o inferno que plasmou em si mesmo. Em suma, espera tão somente encarecer que o espírito responsável, renascendo no arcabouço das células físicas, é mergulhado na carne qual a imagem na câmara escura em fotografia, recolhendo por seus atos nessa posição negativa todos os característicos que lhes expressarão a figura exata no banho de reações químicas efetuado pela morte, de que extrai a soma de experiências para a sua apresentação positiva na realidade maior. Então ele está comparando aqui a nossa vivência como se fosse um filme, um filme, a imagem que está ali na câmara fotográfica e está na posição negativa ali ainda. Mas quando entra no tanque e aí ele está colocando assim o tanque da revelação da foto como se fosse o tanque da desencarnação a gente tem esse banho das relações de reações químicas quer dizer que a morte vai tirar todo véu a gente vai aparecer apresentando a nossa realidade maior. E aí eu posso começar a parar e pensar qual é a minha maior realidade? Impossível não lembrarmos de Jesus quando ele fala onde o homem colocar o seu tesouro aí estará também o seu coração ou ao contrário onde o homem colocar o seu coração aí estará o seu tesouro. Qual é o foco meu amigo meu irmão da sua vida? Qual é o seu maior campo de preocupação? Como é que está o seu pensamento o seu sentimento o seu projeto no dia de hoje? Temos projetos materiais? Temos e temos que tê-los mesmo porque a terra é o nosso grande educandário é através dela que a gente está tentando está aprendendo a ter metas a realizar conquistas é através desse abençoado planeta que a gente está aprendendo a dar o passo seguinte é a nossa terra é a nossa escola abençoada que está nos abraçando né que está nos oferecendo melhor mas meu irmão é só isso? Ou será que eu tenho me ocupado eu tenho dispensado um tempo maior para cuidar de mim? Eu cuido de coisas ou eu me cuido? E qual o papel a influência dessas coisas na minha vida? Já que eu estou me vendo já tenho maturidade como ele fala aqui já tenho maturidade moral pelo raciocínio pelo raciocínio tem essa maioridade moral para fazer escolhas cada vez mais conscientes e Emmanuel então continua trazendo assim o apóstolo Paulo no versículo 44 do capítulo 15 de sua primeira epístola aos coríntios asseverou convincente semeia-se corpo animal ressuscitará corpo espiritual se há corpo animal há também corpo espiritual é interessante a gente pensar na cultura de Paulo porque Paulo ele tem a cultura judaísmo mas ele também tem a cultura grega e até a cultura grega então a gente sabe quando a gente lê lá no evangelho Sócrates e Platão percursores da ideia cristã e percursores do espiritismo que na filosofia socrática já havia essa ideia do espírito a ideia do espírito e a ideia desse corpo espiritual também passava então Paulo tem esse conhecimento ele mesmo constata essa experiência porque ele é um médium sonambúrico então ele tem o desdobramento lembra do desdobramento em que ele encontra Abigail ele encontra Abigail em que ele encontra Estevam ele tem isso ele até fala conheço um homem não sei se na carne ou fora da carne que foi transportado até o quinto céu e ele vai falando aquela experiência a gente lê na obra Paulo Estevam a experiência de Paulo então ele percebe que há uma forma de conceber o mundo de conceber a vida fora da vida material propriamente dita do corpo material propriamente dita e ter essa consciência então quando Paulo fala semeia-se corpo animal ressuscitará corpo espiritual se há corpo animal há também corpo espiritual que é o capítulo 15 da primeira epístola aos corintios versículo 44 Emmanuel nos diz assim nessa preciosa síntese encontramos no verbo semear a ideia da evolução filogenética do ser e dentro dela o corpo físico e o corpo espiritual como veículo da mente em sua prelegrinação ascendente para Deus filogenética vem de filogenia e filogenia é em biologia o estudo da relação evolutiva entre grupos de organismo e isso é descoberto por quê? por meio sequenciamento dos dados moleculares e as matrizes dos dados morfológicos através do estudo do DNA se chega a essa quem é parente de que começa a ser a questão evolutiva e aqui ele está falando do corpo físico mas também do corpo espiritual e tanto o corpo físico quanto o corpo espiritual são veículos da mente e quem é a mente? o espírito em sua peregrinação ascensional para Deus porque ninguém está caminhando para trás todos nós estamos caminhando para Deus todos nós estamos a caminho da luz meus amigos vamos pensar nisso todos nós estamos a caminho da luz e aí ele vai encerrando dizendo para nós assim é para a semelhante verdade que André Luiz nos convida a atenção a fim de que por nossa conduta reta de hoje possamos encontrar a felicidade pura e sublime ao sol do amanhã Emmanuel Pedro Leopoldo 21 de julho de 1958 então é uma mensagem muito linda muito esclarecida que foi trazida há 72 anos 72 anos gente é muito tempo e que vai trazendo para nós a oportunidade de pensarmos o que eu estou querendo da vida o que eu estou querendo da minha vida como é que eu estou usando esse corpo que Deus me deu e entender como nós falamos no programa anterior na abertura eu só valorizo aquilo que eu conheço aquilo que eu vejo que é útil aquilo que vai me levar a um resultado bom será que eu estou vendo a minha reencarnação sobre essa faceta da utilidade do resultado bom será que eu estou vendo a minha vida como um elo tem um antes tem um agora mas tem um depois será que eu estou entendendo essa causalidade o depois será o resultado daquilo que eu estou fazendo hoje e que esse momento de agora é um momento em que eu posso melhorar muita coisa com muita profundidade porque ninguém retrograda é sempre caminhando para frente esse impulso para frente será sempre para melhor e eu posso facilitar no momento que as minhas escolhas estão no foco certo que é a lei de Deus então queridos são reflexões importantíssimas é muito bom que logo no início Emmanuel já fala do objetivo da obra que novamente eu vou repetir para os companheiros quando ele fala aqui André Luiz porém busca apenas acordar em nós outros a noção da imortalidade principalmente destacando-os aos companheiros desencarnados com a forma viva da própria criatura humana presidindo ora o encarnado com a orientação da mente o dinamismo do casulo celular que é o corpo em que o espírito viajou da eternidade se demora por algum tempo na face da terra em trabalho evolutivo quando não seja no duro labor da própria regeneração então o objetivo dessa obra é mostrar para nós a imortalidade e assim procedeu por que André Luiz fez isso para salientar que atingindo a maioridade moral pelo raciocínio cabe a nós mesmos aprimorar-lhes as manifestações enriquecer-lhes os atributos porque todos os nossos sentimentos e pensamentos palavras e obras nele se refletem gerando consequências felizes ou infelizes pelas quais entramos na intimidade da luz ou da sombra da alegria ou do sofrimento então amigos que a gente possa bem aproveitar esses momentos de estudo e que a gente possa através do estudo construir momentos de mais alegria de mais serenidade de mais gratidão a Deus de mais valorização do tempo de mais valorização do corpo de mais valorização daquelas criaturas que a lei de Deus colocou em nosso caminho possamos pensar assim um pouquinho mais muita paz amigos A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz A Róbismo A Réa A Réa A Réa A Réa